Música Foda-se Ai o caralho Um gajo vai de ver gringo para o sinal não cair verde Ou para não cair vermelho E eles vão assapar E ele cai como sempre Elas vão olhar para a esquerda quando isto é de sentido único É bom não é pessoal É sempre muito bom Depois levas com o carro Também é sempre muito bom Mas ao menos tens uma moto nova Também é muito bom É tudo muito bom não é? Exceto as mazelas Tu ficas Onde é que isto vai? Ai caralho É completamente em sentido contrário Enfim E agora que reparo nisso já não vejo há muito tempo solo ao telemóvel Estão malhambrenhos mais um acidente E este acidente do outro lado estava a foder aqui a circulação toda do lado direito Como é normal Daí há uns tempos atrás eu te dito Todas as estradas deviam ter aqui uma divisória ao meio Que assim Nada afetava o trânsito de um lado e do outro Estão a perceber a cena Era muito bom E está Mais outra guia Toma lá E aí Com caraças Cada um pior com o seu Ou com o outro Estão a perceber a coisa Aquele que se inscreva E aí E aí E aí E aí E aí